Vale tudo pra ficar fipado? Seja bem-vindo a esse mundo, Maromba! Acho que já começa com... Já começa com... Começa acionando o sininho, dando aquele like, se inscrevendo no canal e vamos crescer sempre juntos, Maromba! Com muita informação! Hoje nós vamos falar de Não sinta dor, seja feliz! Gostaram do título? Gostaram? A gente já chamou a atenção, né? O que acontece, Maromba? Eu tenho aí um parceiro, eu tenho um amigo já de muito tempo, né? De longa data, somos amigos aí desde a infância Entramos nesse mundo aí da Maromba juntos e não saímos até hoje Cada um no seu tempo, ele tem a vida dele, eu tenho a minha Já ficamos aí algum tempo sem se ver, sem se falar Coisas da vida, trabalho, família Essas coisas a gente acaba se distanciando aí dos amigos de infância Normalmente quando você mora em cidades diferentes Mas esse ano agora de 2020 Nós passamos a treinar na mesma academia Aí ele saía do trabalho Ele trabalha próximo da academia Trabalha e a gente se encontrava lá Trocava uma ideia e tudo mais Beleza! É um cara que Muito experiente Cicla já há muito tempo Deu uma parada, voltou Mas é um cara que sabe o que está fazendo E aí, na última vez que eu encontrei com ele Na última vez não As três últimas vezes que eu encontrei com ele Eu comecei a reparar Comecei a observar Que ele estava diferente Era um cara que, sim, geralmente Trocava uma ideia aí na academia Mas geralmente com relação a treino É um cara que chegava, treinava e ia embora As três últimas vezes Na última vez eu peguei no final Fui trocar uma ideia, conversar com ele Se estava tudo bem e tal Tinha tempo que a gente conversava E notei que o cara estava triste O cara estava, sim, realmente Baqueado Não estava legal E ele desabafou O que acaba acontecendo? Com a pandemia Questão de trabalho Família e tudo mais Muita coisa mudou na vida dele E aí, quando ele iniciou um ciclo agora Nesses últimos meses Ele estava fazendo um cruise Ele resolveu entrar no Blast Justamente para o Projeto Verão Eu sei que tem muita gente que vai falar Ah, Projeto Verão é coisa de frango Mas todo mundo está cheipado no verão Faz book um ano inteiro Para fazer o cut no verão Vem com esse papo não Porque por mais experiente Você pode ser um atleta No verão você está cheipado Ninguém vai para a praia retido É Mas beleza Ele queria lá fazer o Projeto Verão dele E aí Ele meteu ali O cruise Só que acontece, Marombada Não estava dando certo Eu até espantei O Blast, aliás Ele mandou o Blast Eu até espantei Quando ele me passou ali Falou o que ele estava ciclando O que ele estava utilizando E tudo mais Eu olhei para ele Não parecia Até mesmo por causa do tempo E ele estava cheio de colateral Estava ali abatido Tinha dado rage Espinha pelo corpo inteiro E o resultado físico Não era o esperado Porque ele já estava ali Batendo na quarta Quinta semana do ciclo Pelo que ele estava tomando Já era para dar algum resultado Até mesmo porque É uma aroma das antigas Que tem aí uma memória muscular Eu escutei tudo O que ele tinha para falar Falou, desabafou Falou da noiva Falou da família Falou do trabalho Falou tudo Foi quando eu falei Uma coisa séria com ele Ele na hora ficou até espontado Mas eu joguei a real Olho no olho Tete a tete Você sabe como é que é Ainda mais com ele Que eu tenho liberdade Para falar isso Eu falei Maromba Não me leve a mal parceiro Não leve para o lado ruim Eu vou te falar uma coisa Assim De irmão De amigo Não está dando certo Não está dando certo Você está sentindo dor Não só a questão das aplicações Mas os colaterais Estão te arrebentando Ele falou também Que estava com muita insônia Não só por causa do Danone Mas por causa do estilo de vida dele A pressão dele estava alterando muito Coisa que antes Quando ele estava ali na utilização Ele conseguia controlar Até mesmo com medicações E tudo mais Claro Controlando também a questão do estresse Para não Vamos dizer assim Estourar a pressão No dia a dia Que é normal Ele estava conseguindo Mas fatores externos A vontade dele Estavam impedindo Que ele controlasse a pressão Enfim Eu joguei a real Falei Maromba Não está dando certo Você não está pegando Shape Você está muito retido Para o que você está tomando Não sei Poderia ser também A questão da marca O underground Que ele estava tomando Mas enfim Está com muito colateral Então eu te pergunto Maromba Vale a pena manter Neste momento agora Vale a pena você manter o ciclo? Você não está feliz Você está só com colateral Está tendo problemas Na sua vida pessoal E tudo mais Eu sou um cara Que eu não falo Para ninguém fazer nada Não sou pai Não sou mãe Não sou tio De ninguém Canso de falar isso Para vocês Mas quando eu vejo Uma coisa errada Eu tento alertar O Maromba Nesse sentido Você entenderam? Com relação a isso Eu falei Maromba Você não está feliz Parceiro Ah não Eu não estou feliz Eu estou com colateral Mas eu vou estar Cheipado no verão Será? É aí que eu quero chegar Será que vai estar? Porque você vai passar Por todo um período De colateral Todo um período Que você agora Não está bem E não está vindo o resultado É isso que eu quero dizer Você está só com colateral Não está chegando No seu objetivo Isso que é difícil A Marombada entender Eu falei no vídeo Um tempo atrás Sobre a questão Do Maromba Que tem a genética ruim Pode mandar o que for Não faz dieta Não vai virar O cara não vai crescer O cara não cresce O cara tem a genética ruim Tem que nascer de novo Muita gente criticou Nos comentários Falando que era negativo Que eu estava retirando Os sonhos das pessoas De serem atletas E tal Gente Na minha humilde opinião Atleta Não é simplesmente Ah eu quero ser atleta Eu vou mandar E vou subir no palco Não é assim Conheço muita gente Olha Conheço muita gente Que pensa dessa forma E ficou frustrado Porque não pegou Nem top 10 No campeonato E não fez só um campeonato Não Fez vários Até que percebeu Que não dá Não dá O shape é ruim Genética ruim Não tem como Mas no caso do parceiro Não O momento dele Não é legal Ou seja Isso influencia no ciclo Isso influencia no resultado Só que a marombada De uma forma geral Que eu conheço Que me procura No privado Para trocar uma ideia Não entende isso Acha que Ah não Vou fazer o treino Vou fazer a dieta Vou mandar o danone E vou crescer Vou ter resultado Nem sempre Às vezes Fatores externos Influenciam ali No seu ciclo E arrebenta com tudo Maromba E aí eu falei isso Para ele Falei Mano Será que vale a pena Não ter Você está Você está triste Você está sentindo dor Você está Você está me relatando Aqui os colaterais Que normalmente você não tem Que você está tendo E não está dando resultado Será que vale a pena Manter isso Vale a pena Continuar Dessa forma Ficando triste Desse jeito Não é melhor Dar uma segurada Dar uma parada E aí sim Ano que vem Ou quando você sentir melhor Ou quando sua situação Estiver melhor Passar esse período De pandemia Você mandar pau na máquina Voltar o seu shape Que é como era antes Aí ele pensou E tudo Falei Ah não Eu vou pensar Eu vou pensar Porque como eu já estou Com o ciclo avançado Já está ali Passando as semanas Ele entende Que não vai perder dinheiro Entendeu Não vai jogar Aquele ciclo Que ele fez fora Ele vai até o final E vendo o que dá Já está ali mesmo Não é aquela coisa Está no céu Abraça o anjo Como dizem Beleza Esse é o recado de hoje Está sentindo dor Está infeliz Bota na balança Vê se vale a pena Se o resultado Que está dando Ou o que você quer alcançar Vale a pena manter isso Ou é melhor Dar uma parada Dar uma segurada Reavaliar Fazer uma nova estratégia Beleza Esse é o pensamento Hoje De alô marombado Mas eu quero saber A opinião de vocês Vocês sabem Como é que funciona Eu estou procurando água Aqui eu sempre falo Meio orgulho Quero saber a opinião de vocês Vocês concordam comigo Não Ah dane-se o resultado Eu vou mandar pau na máquina E o resultado que veio Vindo ou não vindo Eu vou botar sumo E vou para a praia Eu quero saber Sério A opinião de vocês Troca aqui embaixo Vocês sabem que eu Toco na ferida Eu falo aqui A real desse nosso mundo Maromba Que ninguém fala Porque não dá visualização Então agora não pode Não falar Beleza Estamos juntos Aquele abraço Vamos beber água Primeiro Vocês não renovam água Dia de mão Estamos juntos Agora sim Aquele abraço Aquele abraço